O tempo foi criando um personagem. É o Ramon? Ramon, você sempre foi assim. Não sei o que ele quis dizer com isso, né, Marquinhos? Assim, pelo que eu entendi, é engraçado. Porque, na verdade, a gente não é engraçado 24 horas, né? A gente tem que ser pai, a gente tem que ser marido, a gente tem que correr atrás de colégio, a gente tem que... Porque, na verdade, as coisas foram acontecendo. Como eu fazia o Sombras, hoje eu faço as pessoas sorrirem, de outras formas, como humorista, e assim vai acontecendo. Assim é o nosso cotidiano. Hoje você está como apresentador, amanhã você tem um programa, amanhã você tem... e assim vai acontecendo, né? Como aconteceu com o Carlinhos Maia, ninguém acreditava nele, e hoje, hoje, para entrar hoje nos stories dele é 400 mil. De forma natural, né? De forma natural. Sem forçar a barra. Sem forçar a barra, assim sou eu. Porque, assim, eu não interajo pelo dinheiro que eu ganho. Eu interajo pelo que as pessoas vão sentir naquele momento. Aqui, para mim, estar aqui com esse público maravilhoso que você tem, hoje eu posso afirmar para essas pessoas sejam felizes, acredite no seu objetivo, no seu objetivo final. Agora tem um detalhe. Honrar pai e mãe. Independente do que você tenha, de valores financeiros, de programa, de carros, de roupas melhores, se você não honrar seu pai e sua mãe, você perde tudo isso, você cai tudo. Então, o princípio é o pai e a mãe, a família e amar a si mesmo. Porque quando a pessoa se valoriza, as pessoas começam a ser valorizadas, que estão à sua volta. Como é que você pode valorizar alguém se você não se valoriza, né, Toti? Então, a gente tem que se valorizar. Eu, particularmente, estou muito contente, né, vestindo melhor, esposa acreditando, filho acreditando, um sorriso melhor, sabe? Você está num momento top, né? Top da minha vida, é. Assim, um potencial de crescimento aí gigantesco. Mas eu acredito, foi, sabe, Toti, foi pela humildade, a humildade, ela é diferente de ter dinheiro. Então, o dinheiro é uma coisa, ter humildade é outra. E a humildade é tratar e amar as pessoas verdadeiramente, não importa quem seja. É aquele momento ali, porque Deus, ele vai te dar um ensinamento assim. Trate bem, porque você tem um retorno, independente da sua religião. Porque Deus, ele é muito justo nisso. Tanto é que naquela época não existia religião, né? Existia Moisés, existiam as pessoas que acompanhavam Jesus. Não tinha religião, mas eram homens de fé. Então, se você tem fé, você consegue o que você quer. Exatamente. Concordo e assino embaixo. Mais perguntas aí? Me lembro que eu estava andando na rua e essa figura gritou, Ei, você é meu. Até hoje, corra atrás desse ônibus, mas o motorista não para. Não parou. O motorista não parou. Aconteceu. Marquinhos, você tem uma ideia de quantos ônibus já pegou nessa sua jornada? Sim. Como você se organizava com as passagens? Parabéns pelo trabalho, você é abençoado e abençoa muita gente com a sua alegria. É verdade. Está aí o Rodrigo de Lima. Rodrigo de Lima Silva. É, Rodrigo de Lima Silva. Olha só. Quantos ônibus? 25 ônibus por dia, todos eles pagando a passagem. Eu entrava, pagava a passagem, até porque eu nunca pedi carona de entrar por trás. Agora, que às vezes, algumas pessoas falam, ah, não, agora você vai vir, entra lá por trás. Nem que o cara é demitido no outro dia, mas ele deixou entrar. Aí, como eu sou um cara sentimental, eu ainda entro pela frente, não, não dá tempo de avisar para ele. Não, eu gosto de pagar, eu gosto de pagar, vale mais a pena, tchau, tchau. Manda um beijo para ele. Aí, ele disse, anima, eu ainda pago a passagem ainda para fazer esses vídeos para a internet, que eu já mando para a internet, né? Sim. Então, são 25 ônibus por dia. Se você calcular aí na calculadora aí, por ano, vai dar quanto, né? Mas todos os dias? Todos os dias. Sábado, domingo? Incluindo sábado e domingo. Você ia? Ia mesmo. Só domingo, que não, que domingo eu estava na torre. E começava, ah, 25 ônibus por dia, você começava o quê? Sete horas da manhã? Não, não chegava a ser sete, não, às oito e meia, nove. Eu pegava o pronto de manhã, tarde e noite. É como se eu entrasse em três turnos na minha vida e depois eu voltava para casa, com as moedas, com o dinheiro, enfim, e ia pagando minhas contas. Pô, que bacana. Não, de domingo a sábado. É. Domingo eu estava na torre. Isso aí, domingo eu ia para a torre, né? Ia para a torre. Turistada, pesada lá. Domingo a domingo, valeu nove? Não, não. Não, então, você bota aí seis, seis dias na semana. O que que é? Vamos lá para mais perguntas do Rodrigo aqui. Você já pegou no cabelinho? Já peguei. Já pegou na orelhinha? Já peguei. Agora pare, pega no bumbum. Arrocha, cobrador. É, eu subo em cima da roleta e canto mesmo. Agora pare, pegue no bumbum. Quando eu viro, cobrador arrocha, amarra a menina. Quando ele toca assim em mim, eu falo, ai, foi o primeiro que pegou. Na verdade, são vários que já tinham pego. Aí todo eu falava que foi o primeiro. Nunca mais subo na sua roleta. Aí dava graça para quem estava no ônibus. Isso, é. Rapaz, o Rodrigo de Lima, ele era motorista de ônibus? Eu consegui identificar aí. Ou ele é passageiro, né? O DJ Ronan aí, que estava fazendo a última empresa. O DJ Ronan está perguntando. Tote, aqui é o Ronan. Churrascaria Boi na Brasa, Torre de TV. Pô, bacana. É, inclusive... Eu gosto de uma churrascaria. É, inclusive o Ronan, da churrascaria Boi na Brasa, né? É um dos caras visionários. Um empresário visionário. Ele me deu uma oportunidade também. Ele, quando eu chego lá na Boi na Brasa, eu sempre coloco eles nos stories também. Que ele é meu amigo pessoal. Um abraço para você, Ronan. Deus abençoe a sua família. A melhor Boi na Brasa. A melhor comida. Quando você for na torre, você vai na Boi na Brasa. Inclusive o pessoal que está ouvindo aí. Vai na Boi na Brasa. Top de linha. Top, 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 top. E eu frequento lá. Boi na Brasa. Você que está pensando ou está querendo uma boa churrascaria, Boi na Brasa, na Torre de TV, viu? A melhor. A melhor que tem. Vamos para mais perguntas aqui. Ah, o Rodrigo de Lima está dizendo que é da cidade ocidental. Vamos para mais perguntas. Deixo aqui. Minha gratidão, respeito e admiração pelo amigo Marquinho Candango, de J. Ronan Serqueira. Marcelo, Marquinho está lindo. Parece até uma estrela cadente caindo do céu. Meu Deus. Meu Deus. A minha dacha está comendo sua volta. O que vocês estão procurando aí? Vamos lá. Deixei o chiclete na recepção. Está lá. Marco Leone. Grande Marquinho Candango faz parte da minha adolescência. Isso já foi lido, meu querido. É verdade. Pedro. E o detalhe. Eu queria mandar um abraço também para o Tom Cavalcante e para o Hungria. Porque o Hungria postou nas redes sociais dele que eu fiz parte da adolescência dele, inclusive nos momentos mais tristes que a mãe dele já teve na vida. Ela pegava o ônibus, ele no colo dela e eu fazia aquela mulher sorrir. E ela comentava dentro da casa dela. E hoje, Gustavo, beijo no seu coração. Ele me segue, eu sigo ele. Nós somos amigos. Um abraço para você, meu irmão. Que Deus abençoe sua família. O Leandro, seu irmão. E a sua mãezinha maravilhosa. Um abraço para o Hungria, para o Gustavo. Grande lutador. Ele tem o que tem. Foi mérito. Humilde, perseverante. Um cara assim que, sabe, sempre me apoiou. E me deu esse grande afeto aí que falou para todo mundo, para o Brasil e para o mundo, né? Que eu tirava muito sorriso da mãe dele no momento mais difícil da vida dele. E venceu graças ao talento, a competência dele, a insistência e um pensamento positivo, né? Agradecer também o Tireirica que postou nas redes sociais, né? O meu vídeo lá do Edgar. O Edgar falou, com esse cara a gente ri. Eu já sorri na vida, mas com esse cara eu sorri demais. O Tom Cavalcante também, né? O Tom Cavalcante, uma figura maravilhosa. Eu me espelhei muito nele em algumas comédias que eu faço, né? E quero também mandar um abraço. Se ele está vendo esse vídeo, que esse vídeo vai ficar no YouTube. Então, quero mandar um abraço também, meu amigo, para o meu amigo da Pão Nobre, Rafael da Pão Nobre. Que é um cara também que me ajudou muito, me apoiou muito, quando eu não tinha muita coisa na vida. Assim, de propagandas, né? Hoje, como eu sou conhecido na rede social, é um parceiro ilustre, né? Eu só tomo café lá, sabe? Minha família só frequenta lá. Pão Nobre. Pão Nobre. Riacho Fundo 2. Riacho Fundo 2. Está aí. Bacana.